Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Até haver lugar pra iluminar nosso carinho Eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero ver seu novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala Queimando as estrelas, respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega, minha noite é cega Meu sonho de brasa Eu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa Doe o sorriso Porta do inferno, luz e o paraíso Quando te procuro não encontro mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz com teu sorriso natural Correr atrás do teu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor tão sem juízo total Um, protea só sem juízo flor Quando eu penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Corre nos meus dedos longos Em verso triste Invento Nem aquilo que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de flamboesa Pra correr e os canteiros Se esconder minha tristeza Ainda soube moço Já tá tá tristeza Deixamos de coisas Que demos da vida Pois que chega a morte Ou coisa parecida Que nos arrata moço Que tem vista a vida Eu só queria ter doado Um gosto de flamboesa Quando penso em você Quando penso em você Em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Pode ser Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de flamboesa Pra esconder Pra esconder aqui Os canteiros Se esconder minha tristeza Ainda soube moço Pra tanta tristeza Me deixamos de coisas Que demos da vida Pois que não chega a morte Coisa parecida Nos arrata moço Sem ter vista a vida É pau É pedra É o fim do caminho É o resto do sol É um pouco solzinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Nosso coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto do sol É um pouco solzinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Nosso coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto do sol É o reche do solzinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Nosso coração A CIDADE NO BRASIL 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 Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Nele se guardar Sentimento e liado Molto amordaçado Molto a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Nele se guardar Só você Só você Sentimento e liado Molto amordaçado Molto a incomodar Molto a incomodar Molto amordaçado Casas mal vividas Casas mal vividas Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Nele se guardar Molto amordaçado Só vocês Só vocês Tchau 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 Sentimento e liado Sentimento e liado Molto amordaçado Molto a incomodar Molto a incomodar Quando a gente tenta Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Nele se guardar Sentimento e liado Molto amordaçado Molto a incomodar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Chora só fora Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Tchau. Ainda me lembro do seu caminhar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo se tem os teus cheiros É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito louco Eu me procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar O seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo se tem o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito louco Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, tá lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, tá lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, tá lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, tá lá do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento, não é coisa do momento Rágua passageira, a dia que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça toda, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Me deu uma coisa, fique certa, amor Apaga a voz já sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Me deu uma coisa, fique certa, amor Apaga a voz já sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí tem três, amor Um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento, não é coisa do momento Rágua passageira, a dia que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa a marca E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça toda, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Me deu uma coisa, fique certa, amor Apaga a voz já sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Me deu uma coisa, fique certa, amor Apaga a voz já sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A hora que você chegar Na minha casa tá sobrando espaço Guardei mil, um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá somando rede Sobra toda na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Nesse pé você vai botar No own, já é de fora Nosso amor não depora Logamente acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora A gente se diverte Nesse pé você vai botar Nosso amor não depora Logamente acontece Pode vir de mal e com o amor Eu não vou também aí do povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mal e cunha, amor Eu não vou também aí do povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guarda em mim um pedaço Reservi só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra toda na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse prédio, bota um ano Já ganha de fora Nosso amor não demora Logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse prédio, bota um ano Já ganha de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mal e cunha, amor Eu não vou também aí do povo Eu não vou também aí do povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mal e cunha, amor Eu não vou também aí do povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo E não vai ser maltratado